A fazenda da vovó é cheia de amor Tem muitos bichos... Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! A fazenda da vovó tem aqui minhas coitas Umas malhadinhas e outras marroncinhas É no mundo pra lá, é no mundo pra cá Ai que inferno! Sai, menina! Obrigado meu Senhor, vamos cantar Oh lei, lei, lei Oh lei, lei, lei Os peixinhos também sabem adorar Ah, quer saber? Chega Vai sair nada bosta mesmo Que eu não sei cantar Que eu não sei! Eu tenho um coração que você A fazenda da vovó Essa franja fica calina Meu Deus, não é hoje, meu dia, viu? Sai pra lá, Léo Sai pra lá, Léo Sai, Léo Sai de frente do meu negócio